Música Ai, tá tão quente hoje, nossa, ai, nossa, muito quente, não dá nem pra ficar no sol Ai, socorro, por favor, seu guarda me tire daqui, nós não merecemos isso Mãe, eu não aguento mais ficar nessa cadeia, é muito quente aqui Eu sei, meu amor, eu vou pedir pra eles ligarem o ar-condicionado, ei Ô, senhora, pois não, o que a senhora quer? Olha, olha, por favor, ligue o ar-condicionado, eu preciso sair daqui e trocar de roupa, sabe? Se meu vestido tá muito quente A senhora está numa cadeia, não pode sair pra nada A senhora não entende? Ai, como pode ser assim? Eu preciso de um telefone, eu preciso dar um telefonema Você não pode me negar isso, por favor, preciso esclarecer algumas coisas Ah, aqui está o telefone Ah, por favor, a senhora seja rápida Ai, por favor, atenda, atenda Ai, droga, agora que eu consegui pegar no sono Ai, tocando esse telefone, alô? Ai, irmã, por favor, me tire da cadeia, nós estamos aqui ainda, estamos presos Por favor Você precisa nos salvar? É, eu não tenho dinheiro, irmã, para pagar, sabe? A fiança E o seu filho não saiu? Ele saiu, mas ele não conseguiu tirar a gente daqui Por que você não vende a sua casa e paga a fiança para nós? O quê? Eu não posso vender a minha casa? Onde minha família iria morar? Não, não tem jeito Olha, desculpe, eu não consigo te ajudar Ah, que ideia maluca Como eu vou ajudá-la assim, vendendo a minha casa? Ai, ai Ah, que droga, eu tenho a pior irmã do mundo Do mundo todo Como pode, viu? Nem me ajudar, podia vender aquela casa Calma, meus anjinhos Nós vamos sair daqui Ah, mãe, é muito ruim ficar aqui Ai, eu não aguento mais esse lugar É desconfortável E olha, o pai de vocês travou Ele está em choque, ele não fala mais nada É terrível Ai, eu não sei o que fazer Ai, deixa eu ver Eu vou ter que tirar a gente daqui Vou ter que mandar um plano Senhora, por favor, devolva o telefone Ah, está aqui o telefone Anda, me deixa sair daqui Agora mesmo, vai, me passa a chave Anda, anda Ai, me larga Me larga, mulher Ei, solta meu amigo agora mesmo Você está doida? Toma essa Ai, minha nossa Vocês não podem nos deixar aqui Ai, você está bem? Ah, estou bem Essa mulher está totalmente fora de controle Nunca vi um negócio desse Ela está louca Ei, eu preciso sair Eu preciso sair Ai, que horror Parece que está vindo mais uma pessoa aí Olha É, prenderam mais um ladrão Pode ir vindo por aqui Parece que a senhora vai ter visitas Eu? Visitas? Quem será que está vindo aqui? Que horror Talvez seja o nosso filho Ai, não sei Será que é Cláudia? Pode vir É, eu não fiz nada Eu sou inocente Ei, me tirem daqui Ah, o senhor vai ter bastante tempo Para pensar nisso Ei Eu não posso ficar aqui Preso nessa cadeia Ah, mãe Que horror Está vindo um outro presidiário Para ficar aqui, olha Ah, só não É um outro ladrão Que vai dividir a cela Por aqui, senhor Você vai ficar junto com a família Oliveira O que? Família Oliveira? Eu não posso Eu sou um ladrão perigoso Eu sou um furtador de bancos Ah, minha nossa Você é um ladrão de bancos Ah, você é uma pessoa que rouba cofres Pronto Agora ele está preso Vamos fechar aqui Ei, ele não pode ficar aqui, moça Oh, vocês estão presos Não podem escolher com quem vão dividir a cela Nós temos que colocar aí Ai, você vai me tirar daqui Pelo amor de Deus Nós não podemos ficar aqui Ah, que corte de cabelo legal que a senhora tem, hein? Muito bonito Bom, olha Eu não sei como eu vou salvá-la Eu sei que eu não vou ficar muito tempo preso aqui Ah, que ótimo Depois eu te passo o contato do meu cabeleireiro É, mãe Como vamos fazer para dividir a cela com mais esse homem Aqui já é tão pequeno Ah, só tenho que esperar um pouco Qualquer momento o meu amigo vai me salvar Ou eu vou ter uma ideia de como arrombar isso aqui O quê? Oh, um carro de pizza Entrando aqui na delegacia Isso eu nunca vi Ai, minha nossa Estamos livres Ei, cara Vambora Você achou que eu não ia te salvar? Vambora, cara Entra aí Vamos, vamos aproveitar, gente Vamos entrando todos aí Entra, querido Ai, querido Você não fala nada Você está tão estranho Ai, finalmente estamos livres Olha, conseguiram um jeito de salvá-lo Ai, vou levar essa pizza para depois também Ai, estava com tanta fome Atenção central Atenção central Nós temos uma fuga Uma fuga aqui na delegacia Vambora, gente Todo mundo para dentro do carro Podem vir que também tem pizza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso?